Você mataria uma criança para salvar a humanidade? The Last of Us é um jogo de 2013, que conta a história de Joel e sua luta para sobreviver num mundo pós-apocalíptico, tomado por zumbis vítimas de um fungo que toma o controle das funções motoras e fisiológicas das pessoas. O fungo Kodseps não é uma invenção de laboratório, mas algo que já existia na natureza, que atacava insetos e artópodes. Sofrendo uma mutação genética aparentemente natural, esse fungo passa a atacar humanos levando-os a perder o controle de si e então atacar outros humanos não infectados a fim de propagar ainda mais aquele fungo. Quando a infecção estoura, Joel perde sua filha Sarah em um confronto policial. O tempo passa. Humanos não infectados passam a viver em áreas de reclusão altamente policiadas. Joel começa a operar como contrabandista e então conhece Ellie. Ao lado de sua parceira Tess, Joel tem que transportar Ellie como parte de uma negociação e descobrem que a menina era imune à infecção. Assim, ela passaria a ser portadora da cura para a humanidade.